Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Pois é, este vídeo, pronto, isto é um vídeo que já houve muitas pessoas a fazer, a falarem sobre isto. Isto é sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, para quem não sabe, é o mês que fazem um grande apelo ao cancro da mama para as pessoas terem atenção, para irem regularmente ao médico, fazer exames, etc, etc. Eu é assim, família direta, direta, não tenho. Tenho é uma amiga de família, que é como se fosse da família, vai. Que ela teve um cancro de mama, aqui há uns anos atrás, há 5 anos atrás, no qual foi-lhe um dos peitos retirados. Correu tudo bem na altura, teve a quimioterapia normal. 5 anos depois, ela pensava que já estava, tipo, safa. Poderia estar safa. E no entanto, não está. Ela, no outro peito, ficou cá, foi detetado um nódomo. Agora, ainda não sabe se é maligno, se é benigno, se o que é. Mas, pronto. Não vamos falar de coisas tristes. Só quero fazer o apelo para toda a gente terem cuidado com essa situação, não só mulheres, também homens, porque é raro, mas há casos de cancro no Mário. Mas, homens. Para quem não sabia. Pois é, eu fui pesquisar sobre isso. E há. São pouquitos, mas ainda há. Meninas, não se esqueçam das aplaulações que se tem de fazer todos os meses. E, eu vou mostrar-vos os meus favoritos. E, eu vou mostrar-vos os meus favoritos. E, eu vou mostrar-vos os meus favoritos. Rosa. Quando estava a usar isto, este shampoo da Elvivo, ou seja, L'Oreal, o Nutri-Gloss Cristal, é assim. Ele deixa de ser brilho e não sei o quê. Ele não deixa de ser brilho no cabelo, mas ele lava muito bem o cabelo. Por isso é que eu adoro este shampoo. E, a coisa acontece. Quando digo-me de cabelo, minha Tangle. Claro que a minha escova de cabelo tinha de estar aqui englobada, né? Porque ela é brutalíssima. Isto é... É uma escova que a gente... Pentei o cabelo. Não parte o cabelo. Não faz doer quando a gente está a tentar desigar os nós. É brutalíssima. Agora. Agora. Banho. É assim, isto vai-vos parecer creme. Mas isto é cor de rosa. É um rosinha muito, muito, muito clarinho. É como as minhas unhas. Também é a rosa. Também é um favorito. Unhas. Pronto. Tenho estado a adorar este gel de banho. Isto é da Yves Rocher, daquela linha do Jardin du Monde. Este é o Magnolia Flower. Pronto. A flor da Magnolia. Não tem para menos. Cheira muito bem. Custa 2 euros e pouco e traz 200 mililitros. Espectacular. Cremes. Pronto. Serum. Da Mary Kay. Adoro este serum da Mary Kay. Para além de ter fator de proteção 30. Isto é um fator brutalíssimo. Tem feito milagres na minha pele. Eu adoro. Creme de limpeza. Sim, também é da Mary Kay. Eu adoro este creme de limpeza. Também tem feito milagres na minha pele. E foi praticamente o único creme de limpeza que eu vi, não é? Que se tira com uma toalha molhada em água morna. Eu estava habituada daqueles que era para sair com água. Não. Este tira-se mesmo com a toalha molhada em água. Eu depois mostro-vos. Quando fizer review dela. Adoro mesmo isto. Maquiagem. Tenho estado a adorar. Este BB Cream da New Vital. Cor de rosa. Ele tem fator de proteção 20. Eu quando ponho isto. Fico com a pele espetacular. Adoro mesmo isto. Blush. Tenho estado a adorar este. Para além de ser cor de rosa. Apesar de estar aqui escrito. Pitch. Pronto. A embalagem tem muita cor de rosa. E não sei o que. Tá, tá, tá. Isto é a minha rosa, né? Pronto. Para vocês pode ser pitch. Adoro o sistema disto. Mandar casetadas. Adoro mesmo. Como podem ver. É bastante cor de rosa. Adoro disto. E principalmente gosto disto. Porque tenho espelho. Olá, YouTube. Eu adoro mesmo isto. Continuando. Batom. Este aqui da Avon. Não estou a mostrar a embalagem. É preto. Que interessa é o cor de rosa. Para além de ter uma coisa fofa. Que é gravado no batom o nome da marca. Que é a Avon, não é? Este rosa lindo que eu dou a usar. Ou seja, eu vou fazer os outros. Que é para vos mostrar de perto. De perto. É tão lindo. Mesmo espetacular. Máscara. Tenho estado a adorar esta aqui. Da Oreo Plum. Da gama do ano. Pronto. Porque a gama. A Oreo Plum Beauty. Saiu de edição. E foi substituída pela The One. Que por acaso é a Rita Pereira. Que ficou. Não é que ficou com a marca. Como é que é o nome daquilo? Ai. Falta-me o nome. Estão a ver. Pronto. Dar outro exemplo. Já não me lembro como é que é o nome que se dá. Isto. Não é. Esquece-me. Pronto. A Rita Pereira. Aparece muitas vezes nas capas da Oriflame. E até faz vídeos na Oriflame. Como por exemplo a Irina lá do Cristiano Ronaldo também aparece nas capas da Avon. Como a Cristina Ferreira aparece nas capas da LR. Eu não sei o nome que se dá aí. Estão a ver. Pronto. Não é oradora. É pronto. Pretende-se entrar a espasar a Oriflame. Então é assim. Esta é a máscara do ano. Na cor Black. A escovinha dela é assim. Prutalíssima. Gosto mesmo muito. Desta coisita. Continuando. Pincel. Adoro este. Este aqui é daquele kit que é de 20 ou de 18 ou lá o que é. Tem esta parte que eu te posei e esta branca. Eu adoro, 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 adoro estes pincéis. Não largam pelo nenhum. Lavo-os e volto-os a lavar e eles estão aqui espetaculares. Pronto. Verniz. Este aqui. Adoro. Este aqui da Kiko. Eu já fiz porcaria. Já meti-o em cima das fotos do batom. Err. Creepy. Tenho estado a adorar este verniz. Este verniz é de Kiko número 377. É fixe. Esquecemos outro item de maquilhagem. Que é esta sombra. Vou dizer. Tentar abrir. Pronto. Cá está a sombra. Ela é assim. Vê se fica de moda para vocês. Vejam. Não sei se conseguem ver. Mas ela é brutal. Tem uns brilhos. Espeta que milhares. Agora com perfumes. Adoro este aqui. Este aqui é o Avon Ultra Sexy. Para além de ter um cheiro fenomenal. De ser rosa. Tem este promenor muito engraçado. Tem este anel. Que eu deixo estar sempre aqui. Que é para não perder. Adoro mesmo este. Coisinho. Tuf, tuf. Tão fofo. Gosto muito. Este. E outra coisa que também deveria de fazer parte ali. Da parte roste. Eu esqueci. Não é? Adoro estes papelinhos. Porquê que eu uso agora? Porque o tempo lembrou-se de se passar da cabeça. Ou seja. Nós já deveríamos estar com casacos. Camisolas quintinhas. Coisas assim. O tempo passou-se e vieram 30 graus. 30 e tal. Ótimo. Não é como queijo. Gosto. Prefiro. Até poderia estar no inverno. Podia estar em pleno dezembro. T-shirt. Não me importava netinha. Mas pronto. Tenho estado a adorar estes papelinhos. Epá. Eu nunca pensei que fosse gostar destes papéis. Tradição. Estive a sofrer o verão todo. Apesar de não termos tido grande verão. Não é? Mas estive a sofrer o verão todo. Por causa da base derreter. E etc. Feito a parva. Podia ter comprado uma coisa destes. Mas não. Joana burra não comprou. Então pronto. E pronto. Meninas. Espero que tenham gostado. Quem for novo. Subscreva o meu canal. Obviamente. Se gostarem dos vídeos e do canal. Não vou obrigar ninguém. Óbvio. Não vou andar aí à paulada. Toma. Toma. Vais ter que subscrever. Claro que não. Vocês não são obrigados a nada. Só subscrevem. Se gostarem do vídeo. Deixem like. Se quiserem. Comentem. Algumas sugestões. Vou deixar aí o meu e-mail. Na caixinha de informações. E pronto. Beijinhos. Até à próxima.